Sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br A construção de um conhecimento. Conhecimento que move o coração de cada pessoa que é apaixonada pelo saber. Boa noite a você que está aí. Eu quero dizer a você que hoje vai ser uma aula com maestria. Onde a sua participação é sempre fundamental. Boa noite, Tati. Como é que está você? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Esta noite estamos conectados com 26 folos em todo o país. E online estão os folos de Arco Verde, Barbalha, Belo Jardim, Boa Vista, Cabo Centro, Campina Grande, Carpina, Caruaruco, Raios Novos, Custódia, Escada, Gravatá, Palmares, Parelhas, Pesqueira, Petrópolis, Pinheiros, Porto Velho, Recife, Sapé, Serinhaém, Surubim, Teresina, Tianguá e Trindade. Tenham todos uma ótima aula. Que bom, hein? Tantos polos aí nos acompanhando. É uma maravilha saber que temos tanta gente interessada, tantos especialistas aqui conosco. E é interessante que eu queria aqui frisar algumas coisas antes de a gente começar. Que você que estava conosco aí semana passada e que não pôde entrar no chat e você perdeu, foi excelente. Nosso chat ali, a gente conseguiu interagir melhor com algumas pessoas, a gente conseguiu ali passar momentos ali que puderam ajudar nas atividades. Eu sei que muitos ali acharam as atividades um tanto quanto talvez ali mais trabalhosas. Mas eu garanto, esse trabalho todo não vai ser vão. Ele vai ter um retorno. Você vai se sair muito bem no futuro, sairá daqui um profissional com excelência, com padrão de maestria. Então, quando você puder, não esqueça de estar acessando o nosso chat. E agora o chat mudou. O chat não é mais na segunda-feira. É agora na quinta-feira. Vai ser amanhã, no mesmo horário, 19h às 20h30. E é interessante que você participe. Vamos estar juntos ali interagindo com momentos de esclarecimento de dúvidas. Onde eu posso ajudar você e nós juntos vamos construir um mundo melhor. Lembrando também que o nosso fórum é aquele momento onde a gente pode também estar interagindo, tirar dúvidas. A gente pode estar ali no fórum, driblando algumas situações em que talvez você não consiga entender. Dirimindo dúvidas. Então, entre no fórum. Esteja comigo ali. Dentro de um tempo muito rápido e breve. Vou estar sempre acessando e vou estar tirando sua dúvida. Não esqueça de entrar no fórum. Tá bom? Então, meu caro especialista, vamos agora iniciar nosso novo momento. A segunda aula. E eu quero que você esteja muito atento. A aula de hoje, ela traz coisas, tópicos interessantes, técnicas que a gente vai conseguir durante nossa vida inteira. Passar um momento de segurança, de conforto para todo aquele que é vítima de um acidente. Uma coisa que eu quero dizer para você. O conhecimento que você aprende aqui, ele é um conhecimento para a vida inteira. Não pense que é um conhecimento só para a sua vida profissional. É também um conhecimento para a sua vida social e pessoal. Ninguém vai abrir sua cabeça quando sair da empresa e tirar teu conhecimento. E esse conhecimento aqui, ele garante para mim e para você que nós seremos parceiros em todos os momentos. Vamos começar a aula de hoje. O tema de hoje, eu vou pedir para a Bíblia, a Bíblia na tela. Noções de anatomia humana, introdução ao APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Ok? Nós vamos então iniciar aí o escopo e objetivos. Basicamente, esse será o escopo da aula de hoje, onde nós vamos estar tendo momentos ali brilhantes. Mas você não vai sair daqui, daí de onde você está, da mesma forma como chegou. Perceba que você já tem algo mais. Você aqui já é um especialista. Não esqueça disso. Voltando para a tela, a gente vai iniciar lá. Vamos lá, Bíblia. Anatomia. Ciência que estuda a estrutura e a forma dos seres organizados e a relação entre seus órgãos, bem como a disposição destes. Nós vamos estar analisando a questão de anatomia topográfica no momento mais, digamos, básico. No momento mais superficial inicialmente. Então, essa anatomia topográfica é a anatomia que vai dizer para nós onde se localizam partes fundamentais, como você deve se comportar para examinar algumas lesões específicas. E essa anatomia topográfica pode parecer um pouco mais enfadonha, mas ela é essencial na construção do conhecimento. Ela é essencial para nos dar uma base de que nós vamos sim conseguir trabalhar com eficácia, com eficiência. Nós vamos ter segurança plena. Então, a anatomia, vamos começar ali também falando de fisiologia. Novamente na tela, acompanhem comigo. Fisiologia é uma ciência. E essa ciência é a ciência que estuda as funções orgânicas e os processos vitais dos seres vivos. Você pode analisar aí que a gente vai utilizar e verificar como funciona todos os órgãos envolvidos e seus sistemas do corpo humano, como eles estão funcionando. É a parte da fisiologia que estuda isso. É a parte que vai dizer para a gente esclarecer as dúvidas de como funciona o nosso corpo humano. Então, para você prestar um bom atendimento, para você ser um bom especialista, para você ter o diferencial na hora da necessidade, é necessário que você tenha um bom conhecimento de anatomia e de fisiologia. Então, essa parte é essencial para a gente. Vamos, então, iniciar primeiramente sabendo o que é uma posição anatômica. A posição anatômica, meu querido especialista, ela é algo diferenciado. É para estudo mais aplicado, mas também a posição anatômica vai dizer para mim, vai dizer para você, como nós vamos conduzir nosso atendimento. E essa será a melhor forma de analisar, de examinar, de palpar, de checar a lesão propriamente dita e dali tomar o passo inicial, que é para fazer o atendimento propriamente dito. Então, voltando para a tela, nós vamos ver ali posição anatômica. É a posição padronizada de descrição do organismo, empregando-se os termos de posição e direção. Ainda na tela, acompanhem comigo a questão da descrição da posição anatômica. Em posição chamada ortostática, é essa posição em que a face está voltada para a frente, olhar em direção ao horizonte. Esse MMSS significa membros superiores, isso é uma sigla utilizada comumente no mundo da medicina. Então, membros superiores estendidos ao lado do tronco, são os braços ao lado do tronco relaxados, com a palma das mãos voltadas para a frente. E o MMI, que você está vendo logo aí no final da tela, são os membros inferiores unidos. Então, esta é a descrição exata da posição anatômica que nós vamos estar aprendendo mais a fundo, mais detalhadamente, analisando como funciona cada corpo, onde se localiza cada órgão, como funciona cada sistema, é uma construção do saber incrível. Vamos estar mais atentos aqui, a próxima tela agora, na divisão do corpo humano. A divisão do corpo humano, e aí teve até um dos nossos especialistas, eu não lembro agora qual foi o colo, que queria saber se essa divisão era correta. E ela é corretíssima. É uma divisão adotada hoje, mundialmente, internacionalmente, e por todos que trabalham na área de medicina, de uma forma muito atualizada, a divisão do corpo humano é cabeça, pescoço, tronco e membros. Membros inferiores e superiores, braços, membros superiores, pernas, membros inferiores. E cabeça, pescoço, tronco e membros, sim. Não o que a gente aprendeu ali na infância, muitas vezes, nas primeiras séries ali, que dizia que o corpo humano se divide em cabeça, tronco e membros. Só que ela esqueceu de mencionar o pescoço. E hoje, atualizadamente falando, a literatura na área de medicina, ela já traz essa divisão perfeitamente. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Esta é a divisão perfeita em que nós vamos utilizá-la para todos os nossos procedimentos padrões. Inclusive, em questão de prioridades. As prioridades numa anamnese, num exame mais detalhado, do socorrista, do especialista para vítima, ela começa cabeça, pescoço, tronco e membros. É uma anamnese chamada... ... ... ...